Saudações pessoal, professor John Trindade aqui, eu falei que ia fazer uma série de vídeos sobre a temática aqui do quintal de casa, então vamos lá, jogo rápido, e isso aqui o pessoal comece de várias formas, areia mole, erva de jabuti, o nome científico é peperômia pelúcida, ela é comestível, tá pessoal, só lavar, limpar, e ela é boa pra garganta, ela tem assim, como ela tem um gosto assim de condimento até, e aí tem relato dela como medicinal, livro de plantas medicinais do Lorenz, essa daqui